Vamos clamar Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir, fogo vai cair, linda tocha acesa Batiza, Senhor, derrama o teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Batiza, Senhor, derrama o teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Vai perder as bênçãos, crente despercebendo Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Vai perder as bênçãos, crente despercebendo Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Dê lugar, dê lugar, dê lugar Sai do sono da negligência O anjo vai passar, você vai perder as bênçãos O anjo vai passar, você vai perder as bênçãos O Espírito Santo se faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair O Espírito Santo se faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Não tem nada melhor igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo, é o nosso Salvador Não tem nada melhor igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo, é o nosso Salvador Ele é o nosso Deus, nosso Deus é bom